Quarto, gastronomia e o vida namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Esse chá daqui é de alcaçuz, que a gente chama de garro de atacando. Comecei a tomar isso desde que cheguei aqui porque eu sabia que, cara, eu não ia matar até o final do meu chó sem... O que que é isso? É alcaçuz. O alcaçuz é muito emoliente, protege as genocardias. Tem outras coisas aqui, claro. Então, outros dos nossos chás. Então, assim, em termos de tratamento de garro, a ingestão, a inalação de fumaça, de uma maneira terapêutica, é uma das principais formas de tratamento pra secar o café do mundo. O gargarejo também é muito bom pra empratar ovos que a gente chama de dar café, manter a saída na região do corpo, menos a boca por isso. Uma outra coisa que a gente faz desde a maneira radical, a gente pega o estômago da pessoa. Isso é um processo bem normal, mas assim, só pra sintetizar. A gente pega o estômago da pessoa e enche de coisas que vão suplementar a quantidade de ovos no estômago da pessoa, tipo, caldo de cama, então, com leite fervido, não sei o quê. Um monte de coisa que gera muito caro, até encher. Alcaçuz também, depois de alcaçuz, até a pessoa ficar com o estômago entupido. Aí a gente pega e põe ela pra vomitar. Então, isso é... Mas então... A gente tava conversando também da coisa do louta. Eu faço louta, sabe? Mas louta, nesse sentido, porque assim, a massa seca, louta é mais molhada ainda. Depende, porque assim, depende do que você tá fazendo. Na verdade, é um sal e um próprio. Ah, em cor, em próprias, é super estante. NET, que é o nome mais apropriado, louta é a marca. É. Qual que é o nome, sabe? NET. NET. Isso. NETI. O NETI é uma ótima forma de tratar CAFO. Se você fizer isso, foi auxiliado com princípios terapêuticos que vão tratar CAFO. Então, se você pegar uns tipos específicos de óleo no nariz antes de fazer isso. Ou então, se você botar no louta, por exemplo... Ah, no nariz? Eu boto no... É, não é tão bom. Peraí, o que que é? Calma. Relato. Depois que a gente dá essa... É porque é muito formação. É muito formação também. Ah, tá bom. Então, por exemplo, você pode botar ali no... No outro, você pode testar qual é a quantidade. Tem que ser uma quantidade muito, muito, muito pequena. Mas, por exemplo, se você... O própolis é ótimo. Mas, de repente, você pode experimentar também e botar uma gota de óleo essencial de... Ou alecrim ou de capim limão. Eu boto o própolis. É, mas o própolis é uma coisa que agrava muito pita. Ficar usando assim com o própolis no verão não pode ser perigoso. Pode deixar a mente muito isso. Tá? Então, assim... Tanto própolis quanto óleo essencial de capim limão. Quanto de... Qual foi o outro que a gente vai falar? Alecrim. São coisas que vão abrir muito a espiração. Então, nesse sentido, é sempre importante você ter uma quantidade de sal. E o melhor seria sal de rocha. Tem aí, depois eu posso mostrar. E também ter algum grau de um princípio ativo que vai direcionar aqui o teu ambiente, que é... Porque quando você faz com tipo óleo de ergenim, ou como é que você viu, não é, o outro óleo de ergenim, poderia ser eventualmente eucalipto também. Certo? Qual era a pergunta? A outra pergunta? Não. Não, era sobre os tantos temperos. A gente vai chutar um pouquinho o que combina com o quê, assim, dar uma ideia, assim, né? Desses... Então, na Ayurveda, a gente usa menos a ideia do isso vai com aquilo, e a gente usa mais a ideia do isso é importante para isso por conta disso. Ou seja, a gente vai usar canela, não porque canela combina com maçã. A gente vai usar canela porque a gente precisa estimular a circulação periférica, porque a gente quer, de alguma maneira, fazer com que a doença da pessoa esteja estável, porque a gente quer que o metabolismo esteja um pouco mais ativo. A gente descreve cada forma das ervas nas suas ações, nas suas cargas. E aí, a gente usa ela de acordo com o que a gente está precisando vestir. Então, a gente fala assim, é só para você pegar a ideia. A gente não pega, não diz assim, ah, esse é o tipo de roupa melhor para ir para o cinema. A gente fala assim, essa roupa tem as características que estão tal, tal, tal e tal. Aí, quando você vai, por exemplo, no cinema, que você tem as características, você perde aquela roupa. Entendeu? E aí, depois eu posso mostrar para você ver com a cochila, ou você vai ver o tipo, que é muito irritado. Só que é muito irritado. Então, é pouco... Dá para guardar muito pouco. Se eu sair falando, 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 é melhor ler isso. E aí, você vai... Você não tem nem essa postura? Eu tenho hoje outros materiais aí, mas assim, de pronto. Sei lá, uma coisa que tem que falar. Tem muito tempo indicado. Eu posso fazer um livro do que vídeo. Tá. Eu também. Tem eles aí, assim, quando terminar a essa roupa do workshop, a gente pode ficar pesquisando. É uma referência bibliográfica aí, tá? Que aí é mais uma boa do mundo de cada um. A Ayurveda é vegetariana? Não. Não? Ah, hoje é vegetariana ou chá. Não. A Ayurveda é um sistema de medicina que entende que o mais importante é que as pessoas metabolizarem é o bem. Bom. Ah, não. Você até falou. Usar uma salatinha. Isso. É. Agora, o Ayurveda iógico, que é o Ayurveda mais difundido, ele é lacto vegetariano. Porque ele busca promover sápio na mente, que significa deixar a mente mais harmoniosa e propicia um estado meditativo. Mas isso... Ah, sem ouro. É, sem ouro. Mas isso é um aspecto de um tipo de orientação. Você pode fazer uma alimentação vegana, Ayurveda. Você pode fazer uma alimentação churrascaria, Ayurveda. Você pode fazer uma alimentação rudívoro, Ayurveda. Sendo que a alimentação que está mais descrita e mais bem elaborada é uma alimentação indiana com as coisas que você encontra na Índia. O que a gente hoje em dia está fazendo no Brasil é trazer esse conhecimento dos princípios da Ayurveda para as coisas que a gente encontra na feira, da coisa que a gente encontra no Ayurveda. Então, esse é o nosso processo de, de alguma maneira, nacionalizar o Ayurveda para que a gente possa fazer todos os princípios terapêuticos que hoje em dia a gente tem uma dependência muito grande de ervas que traz da Índia, só com coisas que a gente planta no quintal. Isso é um fato importante. O Ayurveda, o melhor remédio é aquele que você consegue plantar no teu quintal. e não tem forma comparável. Ok? Porque é muito mais prana e é muito mais condicente com a aplicação energética que você Eu creio dessa. É, prana. Certo? Certo. 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 Diz com os fu forcément que têm um gostoso painage. Certo. Certo. A galera que mora no mar, normalmente, esquentam muito. Normalmente, são as alimentações mais adequadas para vata. Então, assim, vata, de uma maneira assim, muito grosso, normalmente, falando, é mais movimento aéreo. Então, a gente dá peixe. Peixe e, em algum grau, ovo. Pita é, mais ou menos, uma coisa que precisa de muito metabolismo. É, mas frutos do mar é uma coisa que, às vezes, os vatas não vão conseguir metabolizar tão bem. Então, peixe no mar e frutos do mar é uma quantidade baixa. Não é exagerado. Meio, tipo, 300 milhões de camarões. Pita tem que ser uma alimentação mais pesada. Uma alimentação adiante que comeu. E aí, são as caras mais de vaca, de porco. São as áreas de alimentação mais difíceis, desde que você faça de uma maneira onde você tire o máximo que puder de gordura. Então, por exemplo, quando você vai cozinhando ele e deixando ele no forno, secando a gordura, é ótimo para pita. E aí, o carro, ele deveria comer só as caras que são muito leves. Então, as caras que têm a característica, essa ideia é mais fácil de digerir. Porque, para a Iovena, o propósito de ter uma alimentação macro-vegetariana é você ter a sua mente mais propícia a um estado meditativo. Agora, se você quer ficar atuando na bolsa de valores, conquistar mercados, destruir imprimos, ou, de alguma maneira assim, ter uma performance onde você é contra o outro, a melhor coisa que você faz é comer carne. Porque ele vai te botar nessa manipulação mental mais já já. Ok? Certo? Deu algo mais esclarecido? Sim. Eu queria perguntar assim, fora da bibliografia que eu não vou pesquisar, quais que tem para ser comendo, assim, meio básicos, para a gente comprar? Para ter, assim, um potinho para poder fazer. Cominho, com certeza, é um dos principais alimentos em termos de ervas. Açafético também é muito importante. Não. Cúrcuma, que é a mesma coisa que é açafrão. Açafétida? Açafétida. Açafético. 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 Isso. Açafético. É, cominho... Cúrcuma... Açafético, né? Açafético. Pela semente do coentro. Carva de ass shade. Canela. Cravo. Pimenta do reino. Gengibre. Essas são, assim, a base das nossas colas de árvore. Também tem manjericão, orégano, salsinha, cebolinha. Essas coisas que a gente compra mais na fruta. Então, isso daí é um beabá que já dá pra fazer muita coisa. Tem lá, não? Tem lá, não. Quem? Tominho. Tominho. As coisas que a gente consegue comprar na minha capa de samba. Aprendendo nas propriedades. Certo? Esse é dificuldade. Fico olhando pra aquele monte de coisa, não faço isso daí. Não, isso daí eu tava exatamente assim na hora. Então, a vida é assim mesmo. Um ano mais? Mentira, daqui um ano eu vou parar. É, mas é assim, tu é cara, sai pistando, joga aquilo ali e vê como é que é. E sua alimentação era muito diferente de hoje? A minha alimentação sempre foi uma alimentação muito, buscando ser saudável. Mas no Correio Verde eu entendi que nem tudo que era saudável ia me fazer bem. Esse é um aspecto bem interessante. E aí você se adaptou pra vida e viu uma diferença? Total. Absurdo. Eu comecei a minha caminhada Ayurvédica com um curso de alimentação assim. Não exatamente como a gente tá fazendo aqui, mas de modos parecidos. Ah, você fazendo, você não. É isso. E aí eu vi o quanto o Ayurveda, ele é esquisito e interessante, fantástico em termos de melhorar a qualidade do dia, mudando algumas coisas muito simples. Mentalmente, depois se vocês tiverem mais curiosidade e interesse nisso, a gente pode pensar em fazer um acompanhamento terapêutico que normalmente costumam fazer. A Cris é um dos exemplos vivos. A Cris é um dos exemplos vivos. Ela veio no nome desses cursos de gastronomia que a gente fez aqui e depois a gente começou a fazer um acompanhamento de um monte de coisa. A Cris é um dos exemplos vivos. E assim, vocês podem depois escutar a pergunta dela por ela mesma, mas é nítido e evidente a diferença que a gente tem de um ano pra trás pra cá. A Cris é um dos milímetros e a gente tem dezenas, não é? É, tem dezenas, não é? A Cris é um dos milímetros. É, tem dezenas, não é? Depois vocês perguntam pra ela o quanto, porque assim, eu falar da minha experiência, ela é bastante suspeita porque ela é tipo, boa de tal, né? Mas, essa experiência de cuidar da sua própria alimentação com muita inteligência, muito conhecimento, acontece e transforma muito. Faz muita diferença. Também é legal. E como faz para você identificar o seu dosha? Dosha é o nome que normalmente aparece, mas não é o nome perfeito. Vata, pita e capa. Você quer saber o teu, é isso? Não, eu acho que eu sou vata, porque eu não sabia o inteiro que falavam isso. Mas assim, eu não sei, eu vou pesquisar, como é que é essa... Eu vou te mandar o meu prontuário aí ser estipante, e aí você provavelmente ou recafa-vata ou capa-pita. Quando você fala assim, as duas coisas, aí você fala, alimento para isso, alimento para vata e para pita, aí eu não sei onde eu me encaixo. Se eu sou vata-cafa... A gente sempre tem o alimento para cuidar dos nossos desequilíbrios, ok? Então, se eventualmente eu estou bateada nesse momento, a minha alimentação vai ser mais provável, ainda que uma construção seja pita-cafa. Então, a gente não alimenta exatamente, assim, no corpo, é só a Constituição. A gente alimenta para evitar que os desequilíbrios saiam do trigo. Quando o desequilíbrio começou, aí para lá você pede mal para cá. Não, é perfeito. Esse trilho é realmente uma pessoa que é... Esse trilho é feito de babosa. Ele, tipo, pega toda hora. E ele, tipo, numa linha... Caramba, ele é sinuosa, assim. Pois é. A cada instante a gente está pegando a nossa... É micro-segunda. É uma pessoa que nunca vai, assim... Comer alguma coisa e falar meio mesmo, de comer um pedaço. Isso é rápido. Mas a coisa é assim. Aí, então, tá. Então, eu não sou frio. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.